Salve a família! Sejam bem-vindos a... Cara, o que é isso? Isso é um vídeo de domingo! Ok. Ok, normalmente eu não posto vídeo no final de semana, porque, assim, eu gosto de descansar também. Mas, aparentemente, o nosso último vídeo, ele foi o Bob and Boss. Nesse último vídeo, vocês me deixaram bem claro que eu esqueci de fazer o tutorial. Assim, eu não esqueci! Eu olhei pro tutorial e eu falei... Não! Porque, normalmente, os mods, todos eles têm o mesmo tutorial. Então, automaticamente, só... Tá bom, passa. Mas, vocês me disseram que tinha coisa aí que eu, atualmente, precisava jogar o tutorial. Se não, vocês iam me bater, então... Ok, vamos lá pro... Vamos lá, vamos lá. Não esquece de dar like, se inscrever, abra a descrição, veja os links maravilhosos de domingo. Meu Deus do céu, é domingo. Pronto, tamo aqui. Ahn... Tá, é no mouse, né, que mexeu aqui. Tá, primeira coisa... É, Bob e Boss, a gente tem que ir no normal, e depois a gente vai no X. Olha, é um personagem de fundo que eu nunca vi na minha vida! Tá, é no tutorial. Vamos. Não sei se vai ter cut-sing, eu acho que não. Se tiver cut-sing no tutorial, ok, não, não tem. Eu ia ter perdido algo muito grande. Ah, ok, a música muda, tá bom. Meu Deus, a lentidão que essa nota tá vindo! Meu Deus! Tá, é o tutorial normal, só que com remix. Eu acho. Ah, é basicamente. Não, é tipo outro instrumento só no tutorial, ok. Uma outra música. Não sei o que vocês viram nisso, que eu precisava jogar muito, mas tá. É a música, eu acho. Ah, ok. E aí, eu quero deixar claro que foi full combo, por algum motivo no tutorial eu tô com 50% de precisão. Meu Deus do céu. Não tá fácil pra ninguém. Como será que é o tutorial no Easy? Não, eu não quero descobrir. Tá, vocês me falaram também que o... Tem o Dificuldade no X. É, tá aqui, tem o tutorial X. Alright, let's go. 3, 2, 1, 4. É aquela roupa. É a roupa, é o Drip. Tá, mudou a tabulatura. Tá mais rápido. Mas a música tá indo muito rápido ali na barrinha. É muito curta essa música. É. É a música mais rápida do mundo. Música tão rápida que eu posso botar ela inteira no short. É verdade. Ok. Acabou. Ah, 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 ah. Ah, ok, ok. Entendi. Fui enganado pela única ferramenta que eu tinha Pra não me enganar A única ferramenta que me dizia Quando eu podia soltar o mundo do teclado Não, refei o teclado Ah, ok, ok Nossa, eles mascararam a duração da música Na barrinha Lá em cima Foi legal Foi legal, foi legal Foi legal, mas eu fui enganar Ah, eu tô de novo Ok, ok Agora sim, acabou Ou será que não? Ou será que não? Aí volta tudo Ok, depois de eu ter olhado Todos os cantinhos que eu tinha pra olhar no jogo Eu vi que era só isso mesmo que faltava Não preciso mais me preocupar com isso É só Esse vídeo ali é mais um complemento pra aquele vídeo Do Bob and Bossp Que tem um card aqui Se você não viu ele ainda Vai lá ver ele, é da hora Aparentemente vocês gostaram dele Então vai lá E eu acho que o vídeo vai ficando por aqui Dá like, se inscreve Abre a descrição Tamo junto Tchau 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 Tchau